Hum, não sei se pela música, pela novela chegando em sua casa, pelos filmes ou séries, mas é, esses famosos fizeram parte da minha história, da sua história, de alguma forma. Nesse vídeo, 93 cantores, atores, astros da TV que partiram nesse início de 2022 que vão com certeza, como anônimos, deixar muita saudade. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social, começando. Música 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 Música